Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais dois itens limiteds aqui, beleza? Esse aqui com 750 cópias, beleza? E tem esse outro domínio aqui galera, com 750 cópias também, galera? Pra pegar esses dois itens pessoal, é aqui nesse mapa aqui, beleza? Vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então pessoal, a gente tá no mapa, o que a gente tem que fazer aqui, galera? Galera, a gente tem que tá ganhando pontos aqui pra tá tentando comprar os itens, galera? Como que ganha ponto aqui? Galera, aqui é o seguinte, a cada um segundo você vai estar ganhando um ponto Quando aparecer essas bolinhas aqui, você clica aqui e estoura elas, você vai estar ganhando os pontos que tem dentro A cada meia hora pessoal, se você ficar parado aqui e não se mexer, você vai estar ganhando 5k de ponto Se você se mexer, reseta aqui, beleza? E você não ganha, volta pros 30 minutos Aqui galera, a cada meia hora você pode estar ganhando 20k de ponto e uma vitória Se ninguém no servidor se mexer Se alguém se mexer, galera, reseta o tempo e volta para os 30 minutos e ninguém ganha também Galera, aqui também, galera, sempre que você entrar, você clica aqui pra tá resgatando, tá vendo? Aqui pra mim falta mais uma hora e pouco pra mim tá resgatando aqui vitória, beleza? Então sempre que você entrar, vai resgatando aqui, galera, belezinha? Porque os pets te ajudam aqui, tá vendo? Eu tenho dois pets aqui equipados Eles te ajudam aqui a acelerar o tempo aqui pra você estar ganhando mais rápido os pontos Deixa eu ver, tem umas quests aqui Ah, essa aqui é a missão que tinha lá, eu vi quest que eu pensei que era coisa mais Isso aqui eu acho que já... Isso acabou... Ah não, dá 50 pontos aqui, galera Agora, olha lá, 50k, olha aí, galera, 50k de ponto, você estourar aqui, ó Com 25 amigos, estoure 60 balão Essa aqui eu não sei o que que é, deve ter jogar por uns minutos também Beleza? Então, galera, é assim que você ganha ponto Mas tem a roleta aqui também Ó, a roleta aqui você pode estar ganhando os itens, tá vendo? Tá os dois aqui, ó, você pode estar ganhando se cair neles Se cair aqui no cabelo você pode estar ganhando Se cair nos relógios você ganha ponto Se cair no troféu você ganha duas vitórias O rádio, a mola, é coisas para o jogo Vamos rodar Ganhei 50 pontos Caso você não consiga ganhar, não ganhei na roleta Mas você tem a chance de estar comprando os itens aqui, galera, ó Ursinho, galera, é 1 milhão e 200 pontos Juntou 1 milhão e 200 pontos, galera É só clicar aqui, aí vai abrir, clica aqui e compra o item, beleza? O Dominos aqui, galera, é 1 milhão e 800 pontos Juntou, é só clicar aqui e está reivindicando aí o Dominos Beleza? Quando você comprar, galera, os pontos serão removidos da sua conta ali Que você gastou, beleza? Então é isso, pessoal Vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau!